Na tarde desta terça-feira, aconteceu a audiência que julga o empresário Lírio Parisotto, ex-marido de Luisa Brunet, acusado de agressão contra a ex-modelo. O julgamento foi realizado no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, e terminou sem definição. Uma nova audiência com eles será realizada em fevereiro. Mais cedo, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nef Cordeiro, rejeitou o pedido da defesa de Lírio Parisotto. A defesa pedia para reconhecer que a acusação foi excessiva e para não aplicar a lei Maria da Penha ao caso. Também pediu que fosse reconhecida a falta de justa causa para a ação penal, já que não havia provas do crime de lesão corporal grave. O pedido de habeas corpus ainda requeria a suspensão do processo até o julgamento do mérito pelo STJ. O ministro relator, Nef Cordeiro, afirmou que a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, adotada pelo STJ, não admite que o habeas corpus seja utilizado contra a decisão que nega eliminar em outro processo na instância de origem. O ministro mencionou ainda que a prova pericial sustenta a gravidade da lesão. Com isso, a ação penal vai continuar tramitando normalmente. Música Música Música